Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo As suas queixas tão justificáveis E a falta que eu fiz essa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei Enquanto você me procurava Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua falta E a falta é morte da esperança Como o dia que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco Ou quase nada E o que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua falta E a falta é morte da esperança Como o dia que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco Ou quase nada E o que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco Ou quase nada E o que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Ah, 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 ah Ah, ah, ah Uh, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Uh, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Uh, uh, uh Uh, uh, uh